Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. E aí, meu querido amigo ouvinte que acompanha diariamente a Rádio Novo Tempo, meu querido irmão que acompanha sempre o projeto Reavivados por sua palavra, esse projeto que nos conduz a lermos a Bíblia inteira, mas assim, um capítulo a cada dia, né? É um prazer muito grande poder falar aqui com você sobre Isaías capítulo 35. Por quê? Porque do capítulo bíblico apontado para a leitura bíblica de hoje, meu amigo, dá pra nós tirarmos grandes lições em particular e também uma boa lição geral, que todas elas são grandes lições para a nossa vida. E essas lições, note bem, essas lições, elas não esgotam o assunto. Elas simplesmente são um pequeno incentivo para que você, através da sua leitura bíblica particular, que você vai fazer hoje, tire também as boas aplicações para a sua vida e também para você poder ajudar outras pessoas, tá certo? Então, eu vou lhe falar aqui sobre grande lição, né? Uma grande lição que eu entendi da nossa leitura bíblica, que é o que a gente pode sintetizar aí do capítulo 35 do livro de Isaías. E a lição é... Existe um plano ideal para o qual este planeta está sendo encaminhado. E perceba, ouvinte, que eu não disse para o qual nós estamos sendo encaminhados, porque talvez nós não estejamos, talvez você não esteja, talvez eu não esteja, no caminho da restauração de todas as coisas, meu querido. Mas o fato é que tudo vai ser reformado, refeito, restaurado, inclusive a justiça, a felicidade, a igualdade, a paz, a harmonia e o bem pleno. Em nome de Jesus. E o ponto é que você poderá fazer parte da restauração ou fazer parte da rebarba, da escória, que vai para o lixo durante o processo de reforma. Isso depende das suas escolhas, depende de que lado você quer ficar, ok? Então, eu convido você a já dar um passo para ficar do lado certo, que é fazer a leitura bíblica diária. Você pode fazer hoje em Isaías capítulo 35. Tire lições conclusivas, lindas, que o Espírito Santo pode colocar na sua mente através dessa leitura e amanhã a gente se fala novamente, tá ok? Você ouviu Reavivados por Sua Palavra, com o pastor Valdeci Júnior.